É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Brota-te o cara na quebrada, hoje é dia de curtir Vai ter rave balançada pro baile poder fluir Cinco minutos de lábia, faz elas cair Depois é um pente-rala, só não pode se iludir Toma garota safada, vem sentando aqui E se esplana na quebrada, sai fora no talento Toma garota safada, tenta pôr maquim E se esplana na quebrada, sai fora no talento Sai fora no talento E se esplana na quebrada, sai fora no talento Tenta pôr maquim Toma, 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 toma Marquim, Marquim WF, o brabo de BH Brota-te o cara na quebrada, hoje é dia de curtir Vai ter rave balançada pro baile poder fluir Cinco minutos de lábia, faz elas cair Depois é um pente-rala, só não pode se iludir Toma garota safada, vem sentando aqui E se esplana na quebrada, sai fora no talento Toma garota safada, tenta pôr maquim E se esparra na quebrada, sai fora no talento Sai fora no talento Sai fora no talento E se esparra na quebrada, sai fora no talento E tenta, tenta pôr maquim Toma, tenta pôr maquim Tenta, tenta pôr maquim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Marquim, Marquim WF, o brabo de BH Toma, 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 toma Toma, 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 toma A CIDADE NO BRASIL